Quando nós vemos as flores que abrem e que as cores são assim tão maravilhosas, são maravilhosas as cores, diferentes cores de uma mesma planta, a gente começa a imaginar como Deus é maravilhoso, como o amor de Deus é maravilhoso em tudo que nasce, tudo que floresce. A flor, ela nasce, tem um tempo de vida, depois ela morre, tinha três, já caíram duas. E o que nós temos que pedir? Pedir a Deus que Ele nos dê a graça, da gente observá-lo nos mínimos detalhes, hoje amanheceu nublado, assim, mas de Deus nos abençoar, né? E de Deus fazer com que nós tenhamos força para superar todos os momentos difíceis. A minha flor de maio, ela está começando a florir. Observe esse botãozinho, esses bem pequenininhos, aquele lá adiante. Eu disse para ela que antes do final de maio, eu queria vê-las abertas. Pelo visto, elas vão abrir de verdade. É como se eu pudesse mandar na natureza. É só uma brincadeira que eu fiz. Aqui está uma viva e aqui está uma que está... As flores caem, morrem, para que outras nasçam. É essa a finalidade. E olha o pé de mamão. Olha só, gente. O pé de mamão está cheio de florzinhas e os mamões estão vindo aí. Glória a Deus por cada um dos mamõezinhos que vão ter aqui, que a gente vai colher, se Deus quiser. E pelo pé de coqueiro que nos dá a graça dessa água tão pura que vem do coco. Eu quero agradecer a Deus pelo dono da vida do meu filho que faz hoje aniversário. Deus o abençoe, filho.